O professor, deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? Queria saber um pouco da sua visão em relação à própria China no meio disso tudo, né? A gente estava falando agora há pouco justamente sobre essa questão da economia chinesa que está se mantendo aí muito forte, né? A maior economia do mundo já, ou vai vir a ser em pouquíssimo tempo, né? Dependendo da métrica, enfim. Como é que o senhor vê para os próximos anos com essa possível mudança na lógica global da economia? A gente já tinha, já vinha visto aí algumas vezes essa economia oriental ganhando mais força, o PIB chinês altíssimo, ali ele chamando muita atenção. E agora a gente tem uma Rússia que vem chamando muita atenção também na Ucrânia ali para o senhor poderiam militar, poderiam militar e poderiam nuclear também, porque ela é uma potência nuclear, uma potência nuclear do planeta. Ou seja, para a Rússia fazer uma aliança com a China ali do lado é um dois, né? E eles já vinham ali já dando, fazendo uns acenos para isso lá atrás. O senhor acha que existe alguma possibilidade de a gente estar vendo uma inversão nessa ordem mundial da própria economia? Ou seja, quando os Estados Unidos eram os líderes de tudo, né? Economia, poderão militar, todo mundo respeitava os Estados Unidos, seguiam os Estados Unidos por serem os chefes da economia. Agora a gente pode ter que acabar tendo que respeitar mais para o lado da China e Rússia pelo poderio nuclear e econômico que ambas vão ter? Sabe o que é engraçado? A gente é entrevistado por pessoas inteligentes e as pessoas inteligentes já fazem a pergunta com a própria resposta, que é o caso de vocês dois, né? Então, já está acontecendo isso. A base material do mundo mudou muito nos últimos 30 anos. Essa mudança de base material do mundo, com surgimento de novos polos econômicos, como a China, como a Índia, como a Rússia, que se reorganiza enquanto capitalismo do Estado, com o Putin e retoma o seu lugar no cenário. O próprio Brasil, até recentemente, chegou a ser a quinta economia do mundo. Isso demonstra que o mundo unipolar não existe mais condições de existência. que tem que haver uma multipolaridade no mundo, como contraparte à mudança da base material. Então, é evidente que essa guerra está acelerando mudanças que eram impensáveis há um tempo atrás. Como que eu enxergo essa guerra? Eu enxergo essa guerra como um desafio militar aberto à ordem liberal estabelecida pelos americanos, em 1945, aprofundado em 1991. Então, essa guerra é um desafio militar aberto à ordem liberal. E esse desafio aberto à ordem liberal, ela começa não somente em dezembro, quando o Putin coloca os seus próprios termos, vamos dizer assim, para negociar a questão da Ucrânia, o que é uma coisa inédita. Ou seja, um país semiperiférico coloca suas condições para enfrentar uma questão internacional com os países ricos, como os Estados Unidos e a União Europeia. E o segundo é o que acontece no dia 5 de fevereiro, quando os ministros das Relações Exteriores da China e com a Rússia, eles entregam uma carta à comunidade internacional, pontuando os novos marcos para uma nova ordem internacional, sendo que o principal marco é o respeito à soberania dos países, e não a interferência em assuntos estrangeiros. Ou seja, eu acredito que o mundo caminha para uma nova paz de Westfalia, deveria caminhar, a partir da proposta da Rússia e da China. O que vai acontecer, sob o meu ponto de vista, é que os americanos não vão entregar essa rapadura fácil. Não é do DNA dos Estados Unidos, vamos dizer assim, como eles acreditam cada vez mais em que eles são uma nação especial, uma terra prometida, eles têm um destino manifesto, eu acho que a tendência do mundo é entrar em um caos sistêmico muito grande e o mundo fica cada vez mais perigoso. Essa transição que você coloca, que vocês dois colocam muito bem, ela já está acontecendo à mercê da vontade americana, só que os americanos não vão entregar fácil essa rapadura. Tanto é que o Joe Biden, por exemplo, já falou, existe uma nova ordem mundial, mas quem vai comandar essa nova ordem mundial somos nós. Nós somos o ponto zero dessa nova ordem mundial. Ou seja, eles reconhecem isso, mas eles se colocam como... como os comandantes desse processo. Então, existe sim uma transição, uma transição que envolve uma nova ordem financeira internacional, não é qualquer coisa, não é qualquer fato, por exemplo, o Putin obrigar os países europeus a comprar, enruba o seu gás e o seu petróleo, é um desafio aberto também isso aí. Ele se preparou a isso desde... A guerra começa em 2014, quando a Ucrânia começa a agressão aos povos russos do Dombás, vamos dizer assim, naquela região. Então, eu acho que existe uma transição para uma nova ordem, inclusive financeira internacional, ainda muito, muito embrionário, mas os americanos não vão entregar isso facilmente. Ou seja, o mundo vai se transformar em um mundo cada vez mais perigoso, na minha opinião. Então, vamos lá.